Galera, antes de começar o vídeo, quero falar pra vocês que domingo, amanhã, às 3 da tarde, teremos um encontro de inscritos com todos os youtubers aqui de São Paulo, galera. Então, cola lá, eu, Gustavo, o Deco, o Peixeto, o Memo Play, cara, vai tá muito legal lá. A galera vai tá lá, o Iago do Royale News, vai ser muito legal. Então, cola lá no Ibirapuera, às 15 horas, na OCA, e depois, às 17 horas, eu vou pro evento lá mesmo, na Marquise do Ibirapuera, e vou narrar ao vivo alguns jogos de Clash Royale. Então, se você tiver lá, tiver com seu celular e vai jogar, eu posso narrar o seu jogo. Então, cola lá amanhã, vai ser muito top. E aí, Clashers, beleza? Bruno Clash na área, mais um vídeo pra vocês. E a saudade bateu, eu tive que trazer a minha intro antiga. Quem é das antigas tá ligado, essa intro foi uma das primeiras intros do canal Bruno Clash, então, deu saudade e eu trouxe pra vocês. Mas hoje, nós vamos jogar aí com Lápide Foguete Executor Zap, Cavaleiro, Espelho, Tornado e Golem de Gela. Isso daí, a ideia é derrubar a Torre do Rei sem tocar nas torres laterais, mano. Então, nós vamos pra cima e vamos tentar derrubar aí a torre principal e ganhar rapidinho só com foguetão nela, mano. Mas antes, se inscrevam no canal aí, mano. Nós estamos chegando a meio milhão de inscritos, 500 mil inscritos. Eu vou aqui entrar na batalha aqui com o Juan e vamos que vamos, mano. 500 mil inscritos. Então, e não esqueça de se inscrever no canal. Vamos lá, pegamos uns gringos aqui, mano. Então, vamos lá. E de Tep Dead, meu Deus do céu. Bom, vamos lá. Vamos ver o que a gente tem aqui, ó. Eu tenho aqui Cavaleirão. Começar com o Cavaleiro aqui embaixo. Beleza, vamos lá. Mandando uma boa sorte aqui, de boas. E vamos lá. Foguete, já preparando o foguetão ali pra meter na cabeça ali o foguetão. Já soltei foguete lá pra cima. Já comecei. Já abri os trabalhos, irmão. Já fui pra cima. Bom, a estratégia aqui, pra conseguir, já foi um outro foguetão ali, ó. Foguetão de leve ali, mais um foguete. Pra conseguir isso, você precisa levar o foguete, é claro. O espelho, é claro. E aí, levar tropas pra defender. Tropas feitiços, o que preciso pra defender com tudo ali, porque você vai precisar. É, porque o cara vai vir pra cima. Então, você tem que tentar segurar com tropas de defesa rápida ali. Tropas que custam um pouco de elixir. E ir colocando dano ali, você e seu parceiro, com... Ih, caraca, balão. Com o foguetão. Bom, vamos ver. A ideia ali, ó, era bom se... É, não deu. A torre inferno era bom se grudasse no balão, mano. No balão. Bom, vamos ver o que a gente consegue fazer. Esse balão vai dar trabalho, hein, mano. Vamos lá, vamos lá. A ideia... Zap, zap na cabeceira ali. Oh! Não deu, chegou. É, vai dar um dano ali considerável. E tem lançador do outro lado ainda, meu Deus. Bom, tem um golem de gelo ali. Vamos foguete, vamos foguete, mano. 3.200 de vida lá. Vamos tirar um pouquinho com foguete. Vai, foguete. Vai, foguete. Agora vai. Boa. Agora chegou, deu. Agora deu o elixir, porque não tinha elixir. E eu tô com um espelho de foguete ali também, mano. Se ele conseguir me ajudar defendendo ali esses servos aí, eu consigo meter mais um foguete lá em cima, mano. Cara, será que eu vou? Vou soltar foguete lá, acho. Ah, ele colocou o foguetão dele ali. Ih, agora não vai dar não pra colocar foguete. Vamos de executor aqui atrás. Caraca, boa, mano. Boa. Ai, congelou. Congelou e ainda puxou o meu executor, mano. Vai derrubar. Não deu, não deu. Cara, o ideal agora é que ele não vá pra 3 estrelas. Se ele for pra 3 estrelas, vai ser muito complicado, que a gente vai ter que gastar elixir pra defender e muito, né? Bom, vamos ver aqui, ó. Eu tô sem foguetão ali na mão. Tô com um... Eu vou colocando aqui as troca... Agora veio o foguete, agora veio o foguete. Então vamos esperar que elixir ali o elixir e vamos meter foguete lá em cima. 2.200, a gente precisa de foguete lá em cima e precisa dar dano lá naquela torre, mano. Já meti o foguetão lá. Beleza, 1.800. Ele colocou também um foguete, show de bola. E eu vou pôr mais um ali, mano. 1.300, eu vou pôr mais um ali pra tentar cair pra 700, 800 ali. Vamos lá, foguete, soltei. Agora a gente tem que defender. E ele não vim pra 3 estrelas, mano. 700, mano. 700, ele soltou o foguetão, mano. Cê é louco. Vai, vai, vai. Tornado, tornado. Puxa o tornado, puxa o tornado. Mano, 200, 200. Vamos, vamos, vamos. Boa, mano. Boa, eu vou até mandar uma carinha aqui de chor... Ah, risadinha, moleque. Risadinha, mano. Chorinho, chorinho. Chorinho pra ele, moleque. Chorinho pra ele. Nós conseguimos destruir só no foguete, moleque. Só no foguete, mano. Show de bola. Nós gravamos uma agora há pouco. Na verdade, a gente jogou uma agora há pouco. E deu certo. E aí eu quis fazer aqui ao vivo pra vocês pra funcionar, né, galera. Então, deu certo. Graças a Deus. Deu certo. Conseguimos derrubar aí no foguetão, molecada. Então é isso, galera. Se você quer que eu trolle mais, comenta aqui embaixo o tipo de trollagem que eu posso trazer. E é isso daí, manos. Não esqueça de se inscrever no canal. Não esqueça de ir no Irapuera amanhã às 3 horas da tarde. E é isso daí. Deixa o seu like pra favoritar, pra deixar aquela ajuda marota. Tamo junto. Um abraço. Fui! Fui! E hoje nós grita pra revida Cicatrizando as feridas Agora é pista Presença na lista Capa de revista Entrevista Conquista E adiça as medidas Que tão arrependida Eu tô tirando onda Fique vida Amém